Salve, salve galera, eu me chamo Naldo Oliveira, sou vocalista da Mero Homem E hoje eu tô aqui no segundo circuito, Piauienso de Reggae Pra ser repórter por um dia Vamos lá, no sabadão, bom demais Tô aqui com o Kalel E aí Kalel, qual a expectativa pro show do filho do Pinter Tosh, André Tosh, na ABB Jones? Cara, a expectativa é a melhor possível, como você pode bem ver, o público comparece mesmo O público alternativo de Teresina é um espetáculo, na verdade, não é isso? E é isso que eu acredito, eu acredito que dia 11 de fevereiro na ABB vai pegar fogo literalmente Pois vem aí André Tosh, com a banda original de Pinter Tosh, fazer o maior tributo já visto no mundo a Pinter Tosh Valeu galera, então dia 11 de fevereiro, todo mundo na ABB, André Tosh, filho do Pinter Tosh Agora estamos aqui com o meu amigo Luiz Paulo, Cochá E aí Luiz Paulo, Piauienso de Reggae, e qual a expectativa pro dia 11 de fevereiro na ABB? André Tosh, filho do grande Pinter Tosh Dia 11 a gente vem chegando pra somar com essa grande lenda Hoje, muita alegria aqui nessa noite, na praça E dia 11 na ABB vai ser estouro, vai ser pesado Chegando pesado, original style Cochá, firme na rocha Antena 10 é você, meu brother Tamo junto Tamo agora com o meu amigo Nildo Viana, vocalista e um dos produtores aqui do segundo circuito Piauiense de Reggae E aí Nildo Viana, ano passado foi muito massa e esse ano a expectativa tá massa também? Então, a gente tá organizando, fazendo um trabalho muito bom esse ano também A gente ampliou o espaço, né? E a gente tá esperando a expectativa de muito mais gente esse ano, né? O evento é positividade, é festa e já veio pra ficar no calendário Piauiense É uma celebração do Reggae Piauiense, né? Com certeza, é o circuito Piauiense de Reggae É pra abrir o calendário do Reggae Piauiense, né? A gente tem muitos eventos esse ano e o circuito é o grande festival de Reggae da música Piauiense, o maior Então fica o recado, galera, vamos curtir mais o Reggae Piauiense, beleza? De volta aí, tamo aqui com o Pedro, baterista do Reggae Planta E a expectativa pro dia 11, Andrew Tosh? Dia 11 tá lá, família Reggae Planta, ó, chega mais que é Reggae na cabeça, família Tamo junto Então, antes de subir no palco, rolar aquele nervosismo E aí, Pedrão? Qual o nervosismo aí? Tá 100%? Quanto é que tá? Rapaz, então, ó, tô na terceira banda aqui tocando Já tava nervoso há duas vezes atrás, agora eu tô tranquilo Tô só esperando a minha hora aí Satisfação total, família Tamo, ó, agora vai rolar Reggae Planta aí Você pode ver que eu tô chegando aqui pra essa menina que é famosa demais, meu Deus do céu Essa é minha amigona, essa é minha parceira de banda, minha irmãzinha Jéssica Sabina acabou de tocar com a Cochá aqui no circuito de Piauiense de Reggae E aí, Jéssica, o que você achou do show? Cara, massa Pânico, pânico total, muito bom Positividade Só faltou a mero homem aqui, de falta Mas vai dar certo, essa é minha fofura Tô aqui com o grande Curujão E aí, Curujão, qual a expectativa pro show do dia 11 do André Tocchi? Porra, dia 11 é a celebração total, né? Peter Tocchi, assim como Bob Marley, são ícones do Reggae que merecem toda a celebração Já existe aqui o tributo a Bob Marley, então tava faltando o tributo a Peter Tocchi, que realmente foi um cara polêmico, um cara que construiu uma história dentro do Reggae Putz, e o André Tocchi pelo time de voz, pela... Pô, é filho do homem, então... E vem várias pessoas que tocaram com o Peter Tocchi Dizem que filho de peixe, peixinho é, né? Pois é, e várias pessoas que tocaram com o Peter Tocchi E assim, eu tô super ansioso pra ir, pra ouvir, pra ver a vibração O Kaleu Produções, parabénsasso E vamo lá, curtir Vamo que vamo, galera Se ele tá afim, você também tem que tá muito afim, porque esse show vai ser muito massa Aê, 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 aê Salve, salve, galera Nesse clipe de Reggae que eu vou entrevistar os meus amigos do Cabeça Ativa Salve, salve, Cássiozão Saiu do palco, e aí, como foi o show pra você? Pô, showzão, massa, a energia da galera aí, super positiva, abensativa, agradeço demais de coração essa parada Muito bom, muito bom tá aqui, espero que no próximo ano a gente esteja aqui de novo Isso aí, uma mensagem para os fãs Aê, rapaziada Terezinha, muito bom, muito obrigado pelo carinho aqui, valeu mesmo Sacarinha Esperamos voltar logo Ô, Didi Ô, Didi, ô, Didi É isso aí, galera Nesse clima de Reggae eu vou ficando por aqui Esse foi o meu dia de repórter aqui no Sabadão Bom de Móis Eu me chamo Naldo Oliveira E eu sou vocalista da Mero Homem Muita paz, muito Reggae a todos Valeu, galera, até a próxima E o senhor, sabe o que é que é que eu vou pouvoir ? Aê, ô então, certo? Tendo ao senhor Tomou, voltou vai Dom de R進 Deporrando Deporando Deporando Fred Deporando 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 Deporandoеня